Não adianta querer bater de frente com os grandes, que tu não vai conseguir. Então deixa eles pro lado deles, porque nós também temos as vantagens deles. O que nós temos? Nós atendemos direto o pessoal, o nosso cliente. O cliente do mercado, do supermercado grande, ele vai lá no Zafari, no Walmart, ninguém sabe quem é o dono, entendeu? Então eles vão lá e nunca sabem. Então no mercado pequeno eles sempre vão tratar com o proprietário, com o gerente, que é da família, e é assim. Então é esse tipo de coisa que tu tem que trabalhar hoje em dia, porque se tu quiser bater direto com eles, aí não tem jeito mesmo.